...permitiu as aulas práticas presenciais para alunos dos cursos superiores e instituições na Paraíba. E é a Anne quem vai trazer esses detalhes pra gente ao vivo. Ô, Anne, conta aí pra gente quando é que vai começar a valer, já tá valendo? Jace, mais uma vez bom dia pra você, bom dia pra todo o povo do Povo na TV, inclusive eu tava até conversando aqui com o secretário Cláudio Furtado, que é quem vai detalhar pra nós essa informação, porque quando eu peguei a pauta e que eu li, né, agora a permissão pra o retorno do ensino superior, disse o que vai voltar? Não é bem assim, tá? Pra você entender, a gente conversa agora com o secretário de Educação do Estado, porque na verdade, secretário, essa nova publicação, ela deixa claro que essa permissão da aula prática em sala de aula não é apenas para aqueles alunos, aqueles cursos que estão na fase final do curso, e sim durante todo o período do curso, que na verdade muitos dos cursos têm essa prática, né? Isso, na verdade o decreto, ele estabelece a questão da participação do aluno em aulas práticas que são necessárias para a conclusão do curso, porque estava gerando dúvidas, principalmente das instituições, que só estava permitido aquela aula do curso final, daquele laboratório, por exemplo, na área médica, daquela parte final, mas só que existe curso, por exemplo, na área de odontologia, que você tem horas de aulas práticas em laboratório, já a partir de um determinado período. E se você não contabilizar esse número de créditos, você não vai concluir seu curso dentro do período pré-determinado. Então, como são aulas em laboratório, quantitativo de pessoas geralmente em clínicas, ou laboratórios específicos, com o número de pessoas reduzido, e como o próprio decreto mesmo diz, mantendo o distanciamento, mantendo... Esse tipo de aula está permitido, ou seja, não está sendo permitido o retorno das aulas presenciais do ensino superior, e sim das aulas práticas que são contabilizadas para a conclusão do curso. Que fique bastante claro. O secretário, o decreto começa a valer a partir da próxima semana, e tem também uma outra novidade, que é para as pessoas que são portadoras do transtorno do espectro autista. Exato. Que tinha ficado de fora, e isso aí foi dado a possibilidade, certo, de aulas para esse público. Vou só aproveitar essa oportunidade com o secretário, pedir licença para ele, para poder compartilhar com vocês aí de casa, já que nós estamos falando de uma certa forma, de retornar às salas de aula, né? Claro, apenas deixando claro que é para as práticas dos cursos. Nós vamos falar sobre a vacinação dos profissionais da educação e que incluem também os professores. A gente vem acompanhando nos últimos dias a decisão da Justiça de suspender essa vacinação, mas nós temos aqui uma participação do representante do Sintep, Felipe Baunilha, que traz para nós uma preocupação da categoria em relação a essa pausa na vacinação dos profissionais da educação e, consequentemente, dos professores. Então, vamos acompanhar. Nós recebemos com bastante indignação essa decisão do TRF-5 de, mais uma vez, suspender o processo de vacinação dos profissionais em educação aqui na cidade de João Pessoa, atrasando mais ainda o retorno às atividades presenciais nas escolas. Bom, gente, nós vamos seguir acompanhando, inclusive eu estava aqui conversando com o secretário, também há uma preocupação da secretaria, mas existe toda uma questão muito maior do Plano Nacional de Imunização, mas todos os esforços estão concentrados para que essa imunização, ela possa, de certa forma, ser retomada o quanto antes e que a gente possa, com todas as medidas de segurança, inclusive, como diz o próprio decreto publicado hoje, que a gente possa retomar a nossa atividade de educação presencial, mas deixando claro todos os cuidados, né, secretário? Claro, existe a questão da vacinação dentro do Plano Nacional de Imunização. A gente, enquanto rede estadual, está esperando isso, ou seja, existem alguns municípios, como é o caso de João Pessoa, mas houve essa questão da paralisação judicial. Cabedelo, parece que também começou a questão dos profissionais. É muito importante a vacinação da comunidade escolar como um todo, certo? Para um retorno seguro, ou seja, a gente espera que, com o fim, agora, dessa etapa das vacinas com comorbidade, a gente entre no público, que é os profissionais da educação, e a gente possa vacinar em todo o Estado para que, numa janela aí, quando estiver todos imunizados, a gente voltar às atividades de maneira híbrida. E a gente segue acompanhando. Bom, antes de concluir, deixa eu só aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo aqui de estar com o secretário Cláudio Furtado para falar sobre outras ações da Secretaria de Educação do Estado, como, por exemplo, o programa Primeira Chance. A gente vai oferecer quase 700 vagas de estágio remunerado. É um número muito bom, secretário. Exato. Esse é o programa Primeira Chance. É um programa pensado pelo governador João Azevedo desde a campanha dele, certo? E foi iniciado em 2019. É um programa que pensa na empregabilidade do jovem, onde você faz mentorias e você faz formações com jovens, egressos e jovens que estão no último ano das nossas escolas, para que eles possam entrar em atividades de trabalho em vários setores. Ou seja, hoje a gente já tem vários desses jovens que foram contratados. Hoje lançamos a edital, que são jovens que vão trabalhar atendendo posições dentro do CIOPE, também no monitoramento eletrônico do Estado, ou seja, da Secretaria de Defesa e Segurança, Desenvolvimento de Defesa Social e Segurança, e também da Administração Penitenciária. E 40 vagas do governo do Estado, ou seja, com contrapartida dos supermercados, para jovens que vão atender a área varejista. Que bom, e como é importante essa primeira chance para quem está começando a sua carreira de trabalho, né? Então, está publicado também no diário de hoje. Está saindo no dia de amanhã, certo? Iniciando a partir de amanhã, na página da primeira chance da Secretaria. Já fica a dica para vocês. Só para concluir, vamos falar de Enem, porque nós também temos agora o programa Se Liga no Enem, que na verdade já começou com as inscrições ontem, tudo feito pela internet. Eu vou aproveitar para pedir para o secretário dar essa dica para você aí de casa. São 4 mil vagas para alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, e alunos regressos da rede. E aí você tem aulas feitas via o Google Salão de Aula, você vai ter podcasts, você vai ter lives no YouTube, aulões no final de semana. Isso, preparações para redação, simulados, isso acontecendo até a chegada do Enem deste ano, que a gente ainda não sabe a data, mas provavelmente deverá acontecer no início do próprio supermônio. E já temos que começar a nos preparar, e os resultados, inclusive, do último exame foram animadores. Sim, até agora, já mais cerca de 2.700 alunos, deles quase 380 tiraram redações acima de 900, e isso mostrando a força, certo? Tanto da questão do Se Liga do Enem, como do nosso desafio do Nota 1000. Secretário, muito obrigada, parabéns pelas ações da secretaria, e tudo que a gente conversou aqui com o secretário, está lá para você acessar em detalhes, tanto a publicação que saiu hoje no Diário Oficial, sobre a retomada das aulas práticas dos cursos de ensino superior, também a inclusão agora das pessoas com espectro autista dentro da sala de aula, com todos os cuidados. sobre esse programa do Enem, que já abriu a inscrição, sobre o programa que vai abrir amanhã, Primeira Chance, está tudo lá no nosso portal t5.com.br. Jace. Obrigada, Anny, um abraço para você. Acesse aí o QR Code do Portal T5. Está aqui, ó, na minha lateral, fique bem informado, notícias de todo o Estado, do Brasil e do mundo. Agora, deixa eu trazer a informação, lembra daquele buraco que o...